Me pede ao Pueblo em General, salhe, saluda nosso rei e nossa reina. Há esse uso de ocasiões que também tem ocasiões públicas. De maneira, é chegada, já são ainda 10 horas de lante do cantor, e anoche 8 horas na Buxiribana. E também tem mais parte do programa, nós também tem um encontro na Teresia Center, na São Nicolás, com o jovem. Mas mais um dia também tem um encontro que a gente tem um encontro de nossa reina na Monumento de Zor. Há esse uso de ocasiões, especialmente durante o ano, é muita chance de conhecer nós. Mas sobre isso aqui tem algo que tem uma impressão de nós. A gente tem um encontro de diferentes pessoas, e a gente tem uma impressão de que a gente tem uma impressão bonita, e vai demonstrar o aprecio e a estimação que nós temos para a nossa casa real. E a gente tem um encontro bonito também para a pareja real, e a gente tem uma impressão de que a gente tem um encontro, e a gente tem uma impressão de que a gente tem um encontro com o povo de Aruba. Tem mais atividade também, por exemplo, no estadião, e a gente tem um encontro muito, e também tem um encontro muito de escola, jovem também, e o maior companhia e jovem também, para ajudar a ter a vista também. E a gente tem um encontro único de poder apreciar e mirar nossos reinos, os reinos de hope e cerca, pois posso vir uma grande quantidade. Obrigado.